Lady Diana, a princesa da Inglaterra, seu casamento não deu certo, mas ela parecia que agora havia encontrado a felicidade namorando um homem de negócios egípcio, o Dodi Al-Fayed, um homem muito rico e ela está vivendo mais uma vez um conto de fadas. O primeiro foi quando ela, ainda quase uma menina, uma plebeia, foi desposada pelo príncipe da Inglaterra e agora o segundo conto de fadas parece que vai se realizar com certeza e ela vai ter mais uma chance de ser feliz. Os fotógrafos estão atrás de boas imagens porque uma foto da princesa chega a valer milhares e milhares de dólares, então eles perseguem Lady Di por toda parte, buscando ali talvez uma independência financeira e Lady Di está em Paris, está com seu novo amor, vivendo uma verdadeira fantasia e dentro do Hotel Ritz, de propriedade do pai do seu namorado, eles combinam um passeio, mas não imaginavam que estavam planejando ali a última viagem. Nós podemos reconstituir o percurso e o último roteiro daquele casal na noite da tragédia. Eles estão tão felizes, Lady Di porque finalmente encontrou alguém por quem ela está verdadeiramente apaixonada. E o homem de negócios egípcio também está contente porque ele vê ali um grande romance, um romance histórico e para um homem que tem muito dinheiro só lhe falta realmente a fama. E qual futuro poderia ser mais glorioso do que um egípcio se casar com a princesa da Inglaterra? É só festa. Eles estão felizes, ambos têm motivos para estarem felizes, mas em nenhum momento passa pela mente deles a possibilidade de que todo aquele sonho poderia desmoronar e eles repentinamente serem confrontados com o caminho que todo homem e toda mulher acaba seguindo nesta vida, o encontro com a morte. Sem desconfiar de nada, eles fazem seus planos, combinam que sairão do hotel à meia-noite dentro da Mercedes luxuosíssima, blindada de propriedade do hotel. Então eles dariam ordem ao motorista para que corresse ali pelo túnel da alma e fosse pelo distrito de Paris, desse uma volta até chegar no Arco do Triunfo, onde próximo à Praça Charles de Gaulle, Dodi Alfaed tinha um apartamento onde tudo já estava preparado. O mordomo lá do outro lado os esperava, com tudo pronto, champanhe, um jantar, tudo maravilhoso. Eles só precisariam despistar os fotógrafos. Pois bem, num curto percurso, do hotel até o túnel da alma, nome até irônico e perfeito, para o acidente que iria acontecer dentro dele. O resto você já sabe. Dodi Alfaed morreu na hora. E apesar de ser um homem tão rico, o seu dinheiro não lhe valeu de nada. Lady Dai, pobrezinha, ainda agonizou antes de morrer, mas seguiu pelo mesmo caminho. Não há rico, não há nobre, não há pobre, não há pessoa comum ou especial que não esteja sujeita a mesma fatalidade. E nada pode ajudar uma pessoa nesta hora, quando a sua alma é pedida. O livro de Provérbios 11, verso 4, diz assim, De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Eclesiastes 8, 8, confirma, Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. É uma hora, é um dia, é uma noite, onde não se pede licença para a batalha. E sempre, quando acontece, o homem não pode dizer ao seu próprio espírito, Fica comigo, não saia, porque ele não pode retê-lo. O Salmo 89, verso 48, diz assim, Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção. Não é somente por desastre ou acidente que uma pessoa pode deixar este mundo. Todos os dias e todas as horas, e agora mesmo, milhares estão morrendo. E nenhum deles pode reter a sua vida por mais tempo. Porque a hora chegou. E assim tem que ser. E a maioria que parte deste mundo, Parte sem qualquer preparo. Estão ainda fazendo planos para o futuro, Como Lady Di, como Dodd Al-Fayed. Vamos fazer assim, vamos até lá, já tem gente esperando. E no meio do caminho, está uma surpresa preparada. Você, um dia também, vai passar pela mesma porta. Vai atravessar o mesmo vale. E vai seguir pelo mesmo caminho. Porque nenhum homem há que viva que não veja a morte. Mas o que é mais triste é a pessoa a partir deste mundo, Sem Deus e sem salvação. De que adiantou o paradó de Al-Fayed ser tão rico? Por acaso a sua riqueza pôde ser aproveitada naquele dia, Ou então pôde livrá-lo da morte? E a coroa de princesa, E os seus bens e riquezas, E sua fama e sua glória, Pôde livrá-la naquela hora? Deus fica muito triste, Quando uma pessoa morre. E Deus fica mais triste ainda, Porque sabe, Que grande parte das pessoas que morrem, Parte deste mundo, Sem a salvação. E ele mesmo diz, No livro do profeta Ezequiel, Capítulo 18, verso 32, Porque não tenho prazer na morte do que morre, Convertei-vos, pois, e vivei. Desejaria eu, de qualquer maneira, A morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ainda no profeta Ezequiel, Ainda no profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, Deus diz, Deus diz, Vivo eu, Diz o Senhor Deus, Que não tenho prazer na morte do ímpio, Mas, Em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, Convertei-vos, Convertei-vos dos vossos maus caminhos, Pois, por que razão morrereis? Nós podemos sentir a angústia de Deus, Dizendo esta frase, Uma frase de desespero, Porque é certo que a pessoa vai passar desta vida para outra, Mas se ela não se converteu, Não terá apenas morte física, Mas, Principalmente, A morte eterna. Deus diz, Que a pessoa que peca, Não dá valor a sua alma. Provérbios 8, 36, Ele afirma, Mas, O que pecar contra mim, Violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, Amam a morte. E talvez você possa pensar, Que isso não é com você, Afinal de contas, Você não odeia a Deus, Pois saiba, Que toda pessoa que peca, Odeia a Deus. Toda pessoa que peca, Ama a morte. Está pedindo a morte. Nós estamos vivendo, Um momento, Em que você que está me ouvindo, Precisa compreender, Que a tua hora chegou. E eu não estou dizendo, Apenas com a chegada, Da morte. Porque, Este momento, Que nós estamos vivendo, Pode surpreender, A humanidade, Com a volta, Repentina, Do Senhor Jesus. Então, Através da morte, Ou, Através da volta de Jesus, Esta é, Para você, A última hora. E você precisa, Fazer alguma coisa. A primeira carta, De João, Capítulo 2, Verso 18, Está escrito, Filhinhos, É já, A última hora. E como, Ouvisteis, Que vem o anticristo, Também agora, Muitos, Se tem feito anticristos, Por onde conhecemos, Que é já, A última hora. Eu sei, Como você, Está vivendo, Os teus últimos dias. Eu sei, Como você, Está vivendo, A tua última hora. Lady Di, Não sabia, Que estava vivendo, A última hora. Mas era. Você, Não sabe, Mas também está vivendo, A tua última hora. E ainda que você, Faça planos, Para o futuro, Nós estamos vivendo, A última hora. E eu sei, Como está o teu coração. A palavra de Deus, Me revela, E mostra, Como é que você, Está vivendo. Você que está, Em pecado. Você está, Em grande tristeza. Você está, No laço da morte. Você foi surpreendido, Por essa situação, Que te cercou, E angústias do inferno, Se apoderaram de você. Você está cheio, De aperto, E tristeza. Mas olha, Você que está, Nessa situação, Veja o que diz, O salmo, 116, Verso 4. Então, Invoquei, O nome do Senhor, Dizendo, Ó Senhor, Livra, A minha alma. E o verso 8, Diz, Porque tu, Livraste, A minha alma, Da morte, Os meus olhos, Das lágrimas, E os meus pés, Da queda. Deus, É o único, Que pode livrar, Você, Da morte, Eterna. Que pode fazer, Que pode fazer, Que você tenha, A vida, De verdade. Muitas pessoas, Estão, Aparentemente, Vivas, Mas espiritualmente, Estão mortas. Deus, É o único, Que pode, Se dar vida, E vida, De verdade. Mas, Ele, Só faz isso, Através, Do seu filho, Jesus. Salmo 48, Verso 14, Diz, Porque este Deus, É o nosso Deus, Para sempre, Ele será, Nosso guia, Até a morte. Você, Que está me ouvindo, Preste, Muita, Atenção, Ele pode, Te guardar, E te proteger, Agora, E sempre. Quando, Lady Di, E, Dodi Alfaed, Entraram, No túnel da alma, Não sabiam, Que dali, Eles fariam, A passagem, Para a eternidade. Eles, Não imaginavam, Que iriam andar, Fazer um atalho, Para o vale, Da sombra da morte. Mas, O salmista, Escreveu, Comigo, Não. Ainda, Que eu andasse, Pelo vale, Da sombra da morte, Não temeria, Mal algum, Porque tu, Estás comigo, A tua vara, E o teu cajado, Me consolam. Você precisa, Preparar a tua vida, Agora, Para fazer esta passagem. Você precisa, Colocar Deus, No teu roteiro, E na tua última hora, E fazer, O teu planejamento, Porque além, Da morte súbita, Pode acontecer, A qualquer momento, A volta, Iminente, Do Senhor Jesus. Ele disse, Que muitos, Sequer, Provariam a morte, Porque ele viria, Repentinamente, Ele disse assim, Em Mateus, Dezesseis, Dezesseis, Vinte e oito, Em verdade, Vos digo, Que alguns há, Dos que aqui estão, Que não provarão, A morte, Até que vejam, Vir, O filho do homem, No seu reino, Nem todos, Morrerão, Alguns verão, O Senhor Jesus, Voltando, E você, Precisa se preparar, Para esta última hora, E a primeira carta, De Paulo aos Coríntios, 15,52, Diz, No momento, Num abrir, E fechar de olhos, Ante a última, Trombeta, Porque a trombeta, Soará, E os mortos, Ressuscitarão, Incorruptíveis, E nós, Seremos, Transformado, Meu querido, Você que tem, Medo da morte, Você precisa, Ter, É medo do Senhor, Porque o temor, Do Senhor, É fonte de vida, Diz, Provérbio, 14,27, Para desviar, Dos laços, Da morte, E ele, O Senhor Jesus, Tem um plano, Para aniquilar, A morte, Para sempre, E enxugar, Dos teus olhos, Do teu rosto, Toda a lágrima, E toda a tristeza, Por causa das tragédias, Que vem, Acontecendo, Você, Que está, Ouvindo esta ilustração, Ouça agora, O que te disse, O Senhor Jesus, Em verdade, Em verdade, Vos digo que, Se alguém guardar, A minha palavra, Nunca, Verá a morte, Na verdade, Na verdade, Vos digo, Que quem ouve, A minha palavra, E crê, Naquele que me enviou, Tem a vida eterna, E não entrará, Em condenação, Mas passou, Da morte, Para a vida, Passou, Da morte, Para a vida, É sinal, Que a pessoa, Que ouve a palavra, De Deus, Recebe, O presente, Da vida eterna, E você, Não precisa morrer, Para começar, A desfrutar, Da vida eterna, Você não precisa morrer, Para ir para o céu, Porque você, Automaticamente, Ouvindo as palavras, Do Senhor Jesus, Passará da morte, Para a vida, Mas se você, Resistir, E continuar, Pecando, Então se cumprirá, Contigo, Aquela palavra, Que está escrita, Em Romanos, 6, 23, Porque o salário, Do pecado, É a morte, Não há outro pagamento, A retribuição do pecado, É a morte, Mas o mesmo versículo diz, O dom gratuito de Deus, É a vida eterna, Por Cristo Jesus, Nosso Senhor, Através de Jesus, Você pode ter gratuitamente, Como presente de Deus, A vida eterna, Ouve então, Esta palavra, E através do Senhor Jesus, Tome posse, Daquilo que Deus, Tem preparado, Para a sua vida, E nada, Poderá, Arrancar isto, De você, Se você, Receber, O Senhor Jesus, A vida eterna, Será, Uma propriedade, Permanente, E nada, Poderá, Tirar de você, Aquilo, Que foi conquistado, Por Jesus, Na cruz do Calvário, Romanos 8,38, Diz, Porque eu estou certo, De que nem a morte, Nem a vida, Nem os anjos, Nem os principados, Nem as potestades, Nem o presente, Nem o porvir, Nem a altura, Nem a profundidade, Nem alguma outra criatura, Nos poderá, Separar do amor de Deus, Que está, Em Cristo Jesus, Nosso Senhor, Amor de Deus, 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 Amor de Deus,